Buscado aqui no computador, apertar uns botões ali, ver se tá tudo certo, já deu umas levas ali no placar da FIBA, no primeiro quarto também, no segundo quarto, meu Deus, agora sim, parece que tá tudo certinho, é o início do segundo tempo de jogo, terceiro, quarto de partida, você vai vendo aí o quinteto do Flamengo, em quadro com Walter Hermann, na próxima Marquinhos, Marcelinho e Benítez, quando cai a bola do Flamengo, o Flamengo agora abre oito pontos de frente, cai a bola de três pontos do Flamengo, no primeiro arremesso do segundo tempo, Marquinhos matando de longa distância, Bira, o que eu falei, né, a questão da característica da equipe, né, valeu os dois pontos agora do Macabre, hein, da característica do Flamengo, o Bayern mesmo foi três pontos, Marcelinho, Marquinhos, o Laprovíde, o Herman que voltou, só o Dereck do quinteto titular que começou no lugar do Meinho. Enquanto o Lever bate no ar, não cai, o rebate fica com a equipe do Flamengo com o Dereck e o Chéritas, Laprovíde, o Marquinhos, Walter, Herman e o Marquinhos, esse é o quinteto do Flamengo nesse momento. É praticamente o quinquedo que deu início à partida A única diferença é que começou com o Mainz como titular A equipe do Flamengo, Hermann Foi pra início, pra dois pontos pro Flamengo Walter Hermann Campeão Olímpico com a Argentina em 2004 Tudo de muito sucesso no basquete do Eurofiel Jogou muito tempo na Espanha Jogou no basquete do profissional nos Estados Unidos Também jogou na NBA Traz aí essa capacidade pro Flamengo O Maccabi vai lá e diminui um pouquinho 40 pro Flamengo, 34 pro Maccabi Andersberg Torador importante na conquista do título contra o Real Madrid Lembrando que a equipe do Maccabi, ela vive É o campeão da Euroliga Principal competição europeia de basquete Conquistou o seu sexto título, derrotando o Real Madrid Marcelinho, vai pra bola de três Bate no ar Não cai Rebote é do Flamengo com o Character Novamente o Marquinhos Bate no ar, não cai Character foi lá em cima, mas a arbitragem Já tá marcando ali a falta dentro do Garracom Rebote é o número 10 Acabou começando a falta, né? É o Gapinini Fala da equipe do Maccabi Já é a terceira falta dele no jogo O Flamengo insiste na bola de longe, Renato Aí ele deu uma cotovelada no Herman Por isso que foi marcada a falta ali Levantou a cotovela no rosto do Herman O Flamengo agora começa com o mesmo erro do primeiro quarto Como a gente falou bem, Rob Forçando as bolas de três No giro dentro do garrafão A equipe do Maccabi Fala diminuir um pouquinho com o Landesberg 16 segundos de forte bola Tem a equipe do Flamengo Arbitragem Já o qual o design é o amestido A equipe do Maccabi Vai deixar com três faltas o Pinin Entra em quadra de volta Aí o Devin Smith Terceiro ou quarto de partida Aí o Derek Character Coloca a bola mais atrás Character, pra você que tá chegando agora E não conhece o contratado, né? Pra disputar esses dois jogos do Flamengo Na Copa Intercontinental de Basquete Vá pro Vítola Walter Herman Foi pro arremesso Foi curto Rebote fica de novo Com a equipe do Maccabi Alexander Thayos A delegação rápida ali Pelo lado esquerdo Bola sobrou na região de três pontos Voltou atrás Devin Smith Thayos está na movimentação Mudou ali pelo fundo Thayos está pedindo bola Vem o arremesso de dentro do garrafão Pra dois pontos Pra equipe do Maccabi Fica do Maccabi Tem o capitão número 4 Do Jeremy Barber Tem o Devin Smith Número 6 Camisa 3 Brian Randall No garrafão Alexander Thayos Você viu no detalhe Número 9 E também o número 15 Silvan Landersberg Aproveitamento das duas equipes Tem mais bola de dois pontos Até agora Marquinhos Pará cometeu a falta Segunda falta do Marquinhos No jogo Ao contrário Sofreu a falta Vai cobrar o lance livre O Marquinhos Dois arremessos Pra equipe do Flamengo Faltando 7 minutos e 22 Ele sofreu a falta Do Thayos Rob Número 9 É a segunda falta dele O Marquinhos Converte o primeiro E o Derrick Nova contratação do Flamengo Já pegou os 6 rebotes Rob Aí a falta de bola Pra equipe do Marquinhos Arremessões do outro Partiu lá Depois do ouvido Sobre o Marquinhos Descobriram até comentou Que tinha esse zoom Da proposta Que ele ajudou Pra NBA E tem um site italiano Que crava Que ele já está acertado Com o Austin Wizards Que é o time Onde o Neném Que estava no Mundial Na Copa do Mundo De basquete da Espanha Atua Dizem Esse site Diz que ele já estaria acertado E que jogaria A Copa Intercontinental E depois iria Para os Estados Unidos Informações aqui Do Guido Nunes Pra gente Especulação grande Portanto De um retorno Do Marquinhos Para a NBA Que ele jogou Na NBA Poderia estar voltando Portanto Tem um grande desfalque Para o Flamengo Lembrando que o Flamengo Vai fazer uma excursão De pré-temporada Na NBA A partir do dia 8 de outubro O Flamengo enfrenta O Phoenix Santos Depois enfrenta O Orlando Magic E o Memphis Grizzlies São jogos do Flamengo Nos Estados Unidos Primeira equipe brasileira Fazer parte Da pré-temporada Das equipes da NBA Nossa temporada De 2014 E 2015 42 para o Flamengo 40 para a equipe Do Maccabi O Marcelinho Trabalho jogado ali Com o Walter Herman Marquinhos Cabido número 11 Apareceu para buscar Jogo lá para o Victor Ele encara a marcação Rodou errado Ele entregou a bola de graça Vem no contra-ataque A equipe do Maccabi Bateu para dentro Do garrafão Converteu Dois pontos Mas o Eduardo Não deu falta de ataque Deu falta de ataque Do camisa número 7 Da equipe do Maccabi O Brian Randall Vamos ver de novo No contra-ataque Ele vem chegando Bateu para dentro Marquinhos estava Com posicionamento estabelecido Fora ali do semicírculo Renato É isso? Fora do semicírculo O contato foi no tronco Caracterizando a falta de ataque E há uma convenção Da FIBA Para os árbitros Que quando você apita uma falta de ataque A cesta não vale Você sempre tem que funcionar o jogador Que não estando com a poste de bola Antigamente Você apitava muito falta de ataque E valia cesta Hoje em dia Não existe mais isso Olha o Herman Para a bola de 3 Caracter pega o rebote Mas a arbitragem está dando ali Um empurrão Dentro do garrafão Mais uma vez É o camisa número 7 Brian Randall Ele comete a falta Randall chega Sua quarta falta acumulada Deira É um dos desfalques Ali vai pesando Para a equipe De Maccabi Que começa bem o quarto Está fazendo um Terceiro quarto Muito bom Reduziu a diferença Para dois pontos O Flamengo tem oportunidade Agora Na cobrança de dois Lanços livres De aumentar para quatro Mas o Maccabi está melhor Nesse terceiro quarto Primeiro lance livre Terceiro ali Do Derek Caracter Ele vai para Seu segundo arremesso na partida Três pontos de frente E tem o Flamengo Volta a colocar Quatro de frente Lembrando que o Flamengo Chegou a liderar a partida Por dez pontos Fez 33 a 23 Em um momento do jogo O Flamengo São dois jogos Decisão da Copa Intercontinental De Maccabi O Mundial de Maccabi O Mundial de Clube Foi para a cravada Livre no garrafão O Alexander Foi lá no alto Foi lá no alto Tyus Jogador de dois metros E três de altura E o Israelense Americano naturalizado Israelense Tyus E é a segunda vez Que ele faz Esse tipo de texto Pegou o rebote Ofensivo E cravou Bom passo para o Caracter A jogada dentro Do garrafão Não vale Os dois pontos Walter Herman Agora ali Tentando trabalhar De fortes Acabou Atrapalhando Começando a irregularidade Andou Posso bola Volta para a equipe Do Maccabi Lembrando para o amigo O telespectador Que está chegando agora O Maccabi É o campeão Da Euroliga O Flamengo Foi para a bola de três Bate no aro Protege bem Caracter Trabalha a jogada Com La Provitola O Flamengo Tem dois argentinos Um americano E dois brasileiros Em quadro Agora no momento La Provitola Para a bola de três Pontos para o Flamengo La Provitola Para o Flamengo Abre cinco de frente O Flamengo Nesse momento Pautando cinco minutos Para aquele momento Onde o Flamengo Abriu dez pontos De vantagem A Partida Estou sendo muito próxima No placar Praticamente o jogo todo A Partida está muito Equilibrada O Flamengo Agora atravessa Um bom momento Olha o Maccabi Era para três pontos Era para abrir Uma vantagem Mais larga ainda Para colocar oito De frente A arbitragem Está na falta Do Marcelinho Foi vencido Na velocidade A arbitragem Dessa vez Passou a falta Nesse momento Do Marcelinho Ele coloca o braço Na frente Acho que está certa A falta É, está certa Porque o jogador Leva uma desvantagem Nesse contato Acaba até perdendo O domínio da bola Marcou bem Agora a equipe Do Flamengo Nesse terceiro período Não está com aquela Postura defensiva Que estava no segundo Período de jogo A equipe Não está defendendo bem E aí consequentemente A equipe do Maccabi Consegue ser Estas fases Principalmente No rebote Ofensivo O Flamengo Tem que corrigir Lembrando que amanhã A seleção brasileira Feminina de basquete Estreia no Mundial Da Turquia Às três da tarde O Brasil enfrenta A República Céu Você vai acompanhar conosco Bola de dois Do Landersberg Andersberg Americano E empata Diminuiu um pouquinho Para um ponto 47 a 46 Marcelinho Vem para arremesso De três Bate no ar Bola de novo A equipe do Maccabi Saindo com bola e tudo Forte de bola Volta para a equipe Do Maccabi Mais uma vez Renato O Flamengo Dá uma alternada Muito grande Passa por um momento Ruim no jogo Passa por um momento Muito ruim Na minha opinião O pior momento No jogo Muito mal Defensivamente Você vê que a equipe Do Maccabi Não tem dificuldade Para atacar Em cima da defesa Do Flamengo A defesa do Flamengo Não causa prejuízo Para o ataque Do Maccabi E o Marcelinho Hoje Mãe